Receita de bolo de laranja com chocolate. Neste vídeo, vamos ensinar você fazer um bolo de laranja com chocolate. Oi! Bem-vindos ao nosso canal. Somos Cássia Fernanda e Esther. Aproveite para deixar seu like, pois nos ajuda muito. Assim o Google mostra nosso vídeo para mais pessoas. E se ainda não for inscrito, aproveite e se inscreva agora. Vamos usar os ingredientes. 2 xícaras de açúcar 1 xícara de óleo 4 ovos 3 xícaras de farinha de trigo 1 xícara de suco de laranja 1 colher de sopa de fermento em pó Raspas de uma laranja 100 gramas de chocolate meio amargo picado Modo de preparo Pré-aqueça o forno a 180 graus Celsius e unte uma forma de bolo com manteiga e farinha de trigo. Em uma tigela grande, misture o açúcar e o óleo até obter uma mistura homogênea. Adicione os ovos um a um, batendo bem após cada adição. Acrescente a farinha de trigo e o suco de laranja alternadamente, misturando bem. Adicione as raspas de laranja e o fermento em pó e misture novamente. Coloque metade da massa na forma preparada, espalhe o chocolate picado por cima e cubra com o restante da massa. Leve ao forno por cerca de 40 a 50 minutos, ou até que um palito inserido no centro do bolo saia limpo. Deixe bem antes de desenformar e servir. Se desejar, decore com mais raspas de laranja e chocolate derretido por cima. Obrigada por assistir e comente sobre pra qual bolo você quer aprender a fazer. Tchau! Fique com Deus e até o próximo vídeo!